Por acaso você tá cansado de ficar só aprendendo o verbo to be e ter um tempinho pra jogar videogame? Então vos apresento a PlayEscolar, uma plataforma de ensino exclusivamente para gamers, com todos os aprendizados sendo disponibilizados para os estudantes de forma gamificada. Lá vocês irão encontrar inglês, javascript, html, raciocínio lógico e uma penca de outras coisas sem ter tédio durante as aulas. Cada plano de assinatura possui os melhores preços pra quem realmente quer adquirir mais conhecimento e ainda poder se divertir durante o processo. Pra você que é pai ou mãe que quer ver seu filho aprendendo um novo idioma, mas sem ver ele se distanciar do seu lazer no tempo livre, é só clicar no link que está aí na descrição ou escanear esse QR Code para serem redirecionados pro site deles. Confie na Cal que ela é boa! Fãs, gente, se atornem, abotuem seus distintivos e prevaleçam a ordem no tribunal. Hoje chegou o momento de nós revisitarmos uma das franquias mais divertidas e carismáticas que essa indústria já viu, onde sempre iremos encontrar vários tipos de inconsistências e contradições nos relatos de cada réu julgado. A trilogia HD de Phoenix Wright já ganhou seu holofote em 2019. The Great Ace Attorney Chronicles também ganhou em 2021. Agora é hora do nosso novato de colete vermelho conquistar seu espaço. Em Apolo Justice Ace Attorney Trilogy! Oh my God! Uau! Sim, pessoas, o projeto do Apolo Justice que foi tão adiado durante esses anos de existência finalmente viu a luz do dia em 25 de janeiro de 2024. Anunciado em junho de 2023, a trilogia traz de volta os advogados de defesa mais queridos por todos nós. Com Apolo Justice, Dual Destinies e Spirit of Justice sendo inclusos pra nossa jogatina. Já faz um tempinho que venho flertando com essa franquia e posso dizer que mesmo sendo novo na comunidade de Ace Attorney, senti um apreço gigante por ela. E já que essa trilogia que foi tão afetada pela pandemia do Covid-19 finalmente se tornou algo real, é o melhor momento pra gente aproveitar. Ué, Apolo Justice foi afetado pela pandemia? Que história é essa? Bem, se quiserem saber mais sobre essa história, no último vídeo onde explico como a Capcom não se esqueceu de Mega Man, eu me aprofundo sobre os futuros projetos que a empresa japonesa planeja publicar pros próximos anos. Deixaria um card acima pra vocês conferirem. Mas enfim, será que essa coletânea está tão boa quanto as outras que foram lançadas no passado? O que será que nos aguarda de novo ao jogá-las? É isso que iremos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Bru, e sejam bem-vindos às minhas primeiras impressões sobre Apolo Justice em Ace Attorney Trilogy. Here we go! I've got this one! Muito bem! Bora começar a ver o que nos aguarda pra coletânea remasterizada do nosso queridinho Apolo. Pra gente não ficar falando sempre os nomes ocidentais dos três jogos dessa coletânea o tempo inteiro, eu vou apenas numerar todos eles resumidamente às vezes, já que no Oriente eles são apenas conhecidos como Ace Attorney 4, 5 e 6. Enfim, precisamos levantar uma importante pauta por aqui. A trilogia do Apolo Justice é o único jeito de nós jogarmos esses jogos de forma oficial, pois originalmente esses jogos foram relançados apenas para Android e iOS, com exceção de Ace Attorney 4, que saiu pro Nintendo 3DS. Inclusive, nem nas emulações esses jogos rodavam direito, pois eles precisavam de uma configuração específica pra terem um desempenho decente. Se eu contar também que o Ace Attorney 5 e 6 nunca tiveram versões físicas aqui no ocidente e viraram Lost Media na falecida e-shop do 3DS... É, vamos de trilogia oficial mesmo. Enfim, pra vocês que já são fãs de Ace Attorney, mas não se lembram quais períodos cada um se passa na timeline, vou apenas passar a sinopse dos três dessa coletânea, evitando o máximo de spoilers. Em Ace Attorney 4, os eventos da franquia passam por um timeskip de sete anos depois de Ace Attorney 3, onde finalmente controlamos o novo personagem da franquia, Apolo Justice. Em Ace Attorney 5, somos apresentados à nova advogada de defesa que trabalha junto do famigerado Phoenix Wright, Athena Sykes, sendo este o primeiro jogo a nos introduzir os personagens em modelagens 3D. E em Ace Attorney 6, o último jogo da franquia e da timeline principal lançado até então, logo no início somos ambientados em realizarmos julgamentos no reino fictício de Kuraim, uma nação asiática na extremidade ocidental do extremo oriente, localizada no Himalai Oriental, entre a China, a Índia, o Nepal e o Butão. Todos esses jogos apresentados inicialmente pro Nintendo 3DS foram estranhados por uma parcela de fãs pelos seus modelos 3Ds introduzidos no Ace Attorney 5 e 6, justamente pelas dimensões do console, o que passava uma qualidade baixa ao observarmos a gameplay. Porém, assim como The Great Ace Attorney Chronicles, que teve um cuidado especial em relação ao visual, gameplay, adaptações, interface e principalmente conteúdo, Apollo Justice também não fica pra trás. Veja as comparações das versões emuladas do Dual Destinies e do próprio Apollo Justice. Se formos reparar a qualidade, vocês veem que ainda utilizamos as duas telas do 3DS, observando as opções de cada alternativa entre elas e a qualidade gráfica que é toda cheia de serrilhado nos modelos 3Ds, junto de uma resolução baixa no traço de desenho do quarto jogo. Agora, na trilogia, tudo isso foi adaptado perfeitamente, onde os elementos que vimos em uma das telas do 3DS, agora são ajustados aos moldes atuais e com gráficos mais aprimorados do que nunca. Os elementos que apareciam nas duas telas agora se juntam em uma só, utilizando das versões de celulares como base. Inclusive, temos uma variação de opções pra deixar sua gameplay ainda mais fluida. Podemos alterar os brilhos das caixas de texto do jeito que você quiser, alterando entre o claro e o escuro. Podemos desativar os flashes e esquipar os textos pra poupar o tanto de diálogos que essa franquia possui. Temos como ativar o autoplay, que continua os próprios diálogos automaticamente. E podemos até mesmo ativar o story mode, onde o sistema da trilogia age por conta própria. Ele praticamente joga o jogo sozinho pra ti. Isso que só estou mencionando algumas dessas opções, pois existem várias outras que deixam as coisas ainda mais dinâmicas pra vocês testarem. A interface dos menus de cada jogo também ficaram lindas demais, onde podemos ver uma prévia de todos os jogos passando ao fundo antes de iniciarmos cada um deles. Inclusive, podemos destacar dois pontos interessantes pra esses menus. A primeira é que podemos escolher roupas customizadas pra cada personagem de cada jogo durante nossa experiência. Alternando, por exemplo, entre os trajes do Fênix tradicional, o Fênix com uma roupa de tigre e o da Atena se vestindo de mage. O segundo é a seleção de capítulos, onde o nome já é auto-explicativo, o que gera um grande fator replay. Não tem muito segredo quando o assunto é visual, pois todos os jogos, sem exceção, estão absurdamente lindos. Isso sem contar sobre o desempenho, pois a trilogia do Apollo Justice é tão bem otimizada que em nenhum dos momentos que joguei tive queda de FPS ou bugs estranhos acontecendo, tendo requisitos até que bem acessíveis pra rodar todos esses três jogos em PCs medianos. Como havia dito, essa trilogia não fica pra trás quando o assunto é conteúdo, pois isso ela tem de sobra. Se nós formos contar os extras que ela traz, coletar tudo que os três jogos possuem, mais as DLCs que foram anunciadas nos trailers que a Capcom soltou no passado, os jogadores terão mais de 90 horas de gameplay pra serem aproveitadas. Cara, isso é coisa pra caceta! Isso sem contar um dos fatores mais fortes de toda a franquia Ace Attorney. A trilha sonora que voltou em peso. Podemos escolher as músicas que irão ser tocadas nos menus e pela primeira vez temos a orquestra de aniversário de 15 anos da franquia, repleta com medleys e versões de temas conhecidos dos seis jogos completamente orquestrados, o que é uma tradição de cada aniversário de Ace Attorney. Além disso, temos também dois novos remixes exclusivos dessa trilogia, sendo eles o tema do Apollo e o outro da Trussie. Agora, pode parecer saudosismo de minha parte, mas se tem uma coisa que foi o maior acerto dessa coletânea, foi a adição do Animation Studio. E o que seria esse Animation Studio, você me pergunta? Bem, simplesmente um extra onde você pode usar da sua criatividade com todos os gestos, dois, dublagens, animações e cenários de todos os personagens do Ace Attorney 4 ao 6. E se eu falar pra vocês que dá até pra utilizar o Chroma Key, vocês acreditam? Sim, o efeito Chroma Key dá pra ser utilizado para edições de vídeo e memes afora na internet. O que claramente é uma ferramenta que será muito bem aproveitada pra criadores de conteúdo. Fala pra mim, você curtiu essa adição, né? Eu mesmo amei isso! E é claro que vou utilizar desse estúdio pra projetos futuros que irei realizar aqui pra vocês. Obviamente essa coletânea, além de ser muito bem-vinda, ela garante que novos jogadores tenham acesso pra conhecer essa franquia. Adaptando tudo o que deu certo e o que faltou pras versões de Nintendo 3DS, várias versões de PC e consoles da nova geração. As minhas duas únicas críticas à Capcom é que a coletânea veio por um preço um tanto quanto salgado. E a gente que é brasileiro sofre um pouco com isso. E a última é que por mais que a trilogia tenha vindo com seis idiomas localizados, o português brasileiro não foi um deles. O que dificulta para antigos e novos jogadores a entenderem a história. Como eu, por exemplo. Nada que a tradução da Jakku tem sabão não resolva, né? Mas sempre é bom poder ver traduções oficiais vindas da Capcom. Se eles conseguem fazer um esforço pra localização de legendas e dublagens em português pra Resident Evil, não custa nada fazer o mesmo pra Ace Attorney e Mega Man. Mesmo que sejam franquias de nicho e que o inglês seja um idioma de maior acessibilidade. Mas tirando isso, posso dizer que sim, a trilogia do Apollo Justice possui uma qualidade fora do normal. Podemos ver que a Capcom evoluiu muito com as suas coletâneas de anos pra cá. Começando de um jeito simples desde a primeira coletânea do Mega Man clássico até a última lançada da saga Battle Network. Agora, qual é a melhor coletânea já feita até o momento? Bem, de Mega Man, obviamente a de Battle Network. Jaycee Attorney? Vai de sua preferência. Pra mim, a do Great Jaycee Attorney Chronicles e do Apollo são as melhores. Agora a da Capcom. Deixem suas opiniões nos comentários pra eu saber o que vocês pensam. Enfim, podemos afirmar com segurança que a Capcom voltou ao pedestal de qualidade que ela já esteve algum dia. E tudo se reforça claramente a todas as entrevistas que ela já deu no passado. Onde eles preferem focar na qualidade do que na quantidade. Se The Great Jaycee Attorney Chronicles e Apollo Justice tiveram um carinho especial para entregar aos fãs. Então podemos nos sentir seguros pro futuro Ace Attorney 7. Lembre-se que Nichi Hashimoto, produtor da franquia, já afirmou que ela não está no seu fim. Em outras palavras, o futuro é top. No mais é isso pessoal. Agradeço imensamente a todos que me assistiram até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. E comentar se gostaria de ver mais vídeos desse gênero de outros jogos ganhando espacinho por aqui. Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente a equipe da Tel Games e a própria Capcom por me ceder aqui de acesso antecipado dessa trilogia para a realização dessa review. Pois se não fossem por eles, este vídeo não seria possível de ser feito. O link da compra do Apollo Justice Ace Attorney Trilogy vai estar na descrição pra vocês conferirem. Obrigadão de coração pela confiança no meu trabalho. Não se esqueçam que vocês também podem ajudar o canal se tornando membro, comprando qualquer tipo de assinatura no botão de Seja Membro e dou a quantia que quiser através do botão Valeu. No mais é isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.